Oi gente linda, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nos últimos tempos Agora em janeiro todas as lojas fazem um monte de promoção, então eu comprei algumas coisas Nesse mês mesmo, vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, bora! A começar então pela render, a render é o que? A loja do meu coração, né gente? É a loja que assim, eu não sei viver sem, eu não posso lá, entendeu? Porque se eu entro eu compro, é uma coisa assim, automática A primeira coisa que eu comprei foi essa calça aqui, clochard Que na verdade, gente, faz mais ou menos um ano que eu procuro uma calça clochard E sempre a modelagem fica esquisita, fica sobrando na minha cintura, fica apertado nas minhas coxas E essa aqui da Renner, ela tem esse tecido de linho, o linho tá super em alta As listras também, então tem essas listras bem verão assim, acho bem bonita Tem vários comprinhas aqui que eu já fiz pensando na minha viagem que eu vou pra praia agora E essa é uma calça que eu acho que combina super com a praia É uma calça, mas é uma calça leve Tem bolsinho aqui e no final ela é dobradinha assim, sabe? Esse detalhe que eu amo Vou mostrar pra vocês os looks hoje no corpo Então aqui tá a calça, eu acabei colocando com uma rasteirinha assim preta Acho que nem seria a minha primeira escolha, mas como a minha primeira escolha tá lá na minha casa de praia Eu não vou conseguir mostrar hoje Mas então, ela veste super, super bem Aqui nas costas, ó, ela tem elástico Então regula bem Aqui tem o bolso, achei super estilosa, achei que vestiu bem Confortável, fresquinha, gente Tô apaixonada por essa calça Ainda não usei, tô louquíssima pra usar Só que assim, né, barata não foi Foi R$159, mas como eu amei muito Eu achei essa calça colchara muito bonita e ela me vestiu bem Levei pra casa Eu também comprei essa saia, essa saia parece que a estampa é a mesma Porque também é listrada, cinza e off-white Só que o tecido é bem diferente Ela é bem comprida Mas aqui na frente ela tem essa abertura Eu tenho uma saia dessa daqui amarela Muita gente já viu que eu já postei ela no Instagram Vocês adoram quando eu posto ela Esse aqui, ó, é o caimento dela Achei que ela é muito, muito bonita A minha ideia é usar ela na minha mista de formatura Eu já fiz o look inteiro Não é esse que eu tô mostrando pra vocês, né Não vou mostrar o look agora Porque eu vou gravar se arrumem comigo Mas eu achei ela super fresquinha, super bonita Tem essa abertura aqui no meio E essa daqui foi R$119,90 Na Renner também comprei esse body, gente Que no início do verão eu comprei um body desse preto E o que eu usei, assim, não tá no mapa Ele é um body que na verdade tem um tecido bem de camiseta mesmo, assim Aqui atrás ele é mais aberto Body totalmente branco, assim No ano passado ou no ano retrasado eu comprei um quase igual a esse Na Renner também, como eu usei muito Ele já tava muito acabado, então eu resolvi comprar outro Esse daqui foi R$39,90 Tinha uma cor que era meio neon, assim Que eu achei super bonita Só não comprei porque não tinha o meu tamanho Comprei na promo Essa daqui tava na promo Essa saia aqui Eu achei ela super bonita Porque é a típica saia que funciona Tanto pra dia quanto pra noite Tanto verão quanto inverno Então assim é muito, muito útil Num dos últimos vídeos que eu fiz no provador Provando looks Eu provei essa saia Eu lembro que eu gostei bastante Mas não levei E aí agora ela tava na promo R$59,90 Vamos ver o valor que ela era antes Porque esse é o prazer da nossa vida R$139,90 Eu tenho algumas saias nesse estilo Mas como é uma coisa que eu uso muito Eu acho que vale ter duas, três A saia preta E o body branquinho também Pra vocês já verem A saia preta Ela tá sobrando levemente na minha cintura Então eu acho que eu vou mandar apertar Apesar que é pouca coisa E eu aqui coloquei com esse mule preto Mas gente, com um tênis funcionaria Com um salto funcionaria Então eu acho que é uma saia muito, muito versátil Esse detalhe aqui Eu achei bem bonito E agora saindo da Renner Eu comprei essa saia Que eu já usei Já apareceu no vídeo de terça-feira Que foi o vídeo de uma semana de looks Que é uma saia de linho, lavanda O lavanda é a cor da moda O linho tá muito em alta Tem muita coisa de linho aí Aparecendo nas lojas agora Pra esse verão Eu comprei numa loja aqui em Pelotas Que chama Naftalina Ela tava na promoção por R$49,00 Achei muito legal também Porque é o lavanda combinado com o preto, né? Os botões são pretos Muita gente tem combinado com o lavanda com o branco Mas eu como uso muito preto Acho que eu prefiro assim combinar com o preto mesmo Muito linda Muito estilosa Muito fashionista Continuei com o mule no pé Mas dava pra ser uma outra rasteirinha Ou um salto Olha como essa saia é bonita Fresquinha E eu coloquei com esse top preto Que é um top faixa Que ele é super coringa Também combina com muita coisa E olha os detalhes Ela tá meio amassadinha Porque eu tinha deixado dentro da sacola Mas gostei muito Achei que vestiu bem Ficou bom o tamanho da minha cintura Na FC Fashion Store Que é uma loja aqui de Pelotas Que é uma loja parceira minha Ela envia pra todo o Brasil Inclusive Eu fui procurar vestido pra minha formatura Inclusive tem vídeo aqui no canal Procurando vestidos de formatura Eu acabei experimentando Esse macacão aqui de lunex Que ele é Tomara que caia Ele é justinho pra cima Tem um bolso E depois ele fica assim Pantalona, sabe? Eu experimentei e amei Não pra minha formatura Mas pra uma outra formatura Casamento Algum evento que eu tenha Tem esse tecido de lurex Assim brilhoso Que eu acho muito chique Muito bonito Eu acabei levando Isso daqui tava 279 A FC, gente Tem muita coisa bonita Quem me acompanha lá no Instagram Já tá acostumado a ver a FC Então vale a pena seguir Olhar E agora temos esse macacão Muso, gente Que eu amei Quem viu aquele vídeo De escolhendo o meu vestido Pra formatura Eu já tinha visto Ele tem esses brilhinhos Caiu como uma luva Assim, sabe? O tamanho dele ficou perfeito Claro, porque esse tecido Assim de lurex Ele estica e tal É um tecido meio elástico Mas assim, eu tô louca Pra usar uma formatura da vida Alguma coisa E gravar essa ruma Comigo pra vocês Provavelmente vocês vão ver Ele aí num vídeo Em breve Olha que lindão Ele é pantalona, ó Vou tentar filmar assim Bem de pertinho Pra ver se eu consigo mostrar Mais o brilho dele Porque a filmagem Não tá fazendo jus A esse brilho maravilhoso Falando em loja parceira Tem também a loja Zadelia A loja Zadelia É uma parceria minha Que de vez em quando eu vou lá Faço publicidade no Instagram E eu sempre posso pegar um sapato Quando eu vou E dessa vez, gente Eu peguei um sapato Bem diferentoso Que é esse escarpão Que vermelho em verniz Se fosse normalmente Talvez eu não comprasse Porque ele é muito diferente Mas como eu podia escolher O que eu quisesse Eu achei legal pegar um sapato Diferente pra eu dar uma ousada E o melhor de tudo É que a Adélia tava E acho que ainda tá em promoção Então esse daqui foi R$89,90 Mas tipo assim Tinha salto por R$49,90 Tinha muita coisa legal também E eles também enviam Pra todo o Brasil Se eu não tô enganada Essa tira aqui faz ele ficar mais seguro No pé Tô saindo de casa daqui a pouquinho Deixa eu mostrar pra vocês O look que eu montei hoje Com meu sapato Tô estreando Meu sapato novo da loja Zadélia Que eu peguei lá Falei pra vocês que era fora Da minha zona de conforto Mas eu montei esse look Assim quase sem preto E eu amei O que vocês acharam? Na Yukon Que é outra loja que eu amo Eu sempre entro lá E tem muita coisa que eu gosto Tanto masculino quanto feminino Comprei também na promoção Um vestido preto Que na verdade é um vestido preto Todo justinho Ele tá aqui ao contrário Mas gente ele é todo preto De uma manga só O vestido que eu tô usando Também é todo preto Todo justinho Chega ali mais ou menos no joelho Eu amo esse tipo de vestido Eu acho que valoriza o meu corpo Eu me sinto bem Eu me sinto confortável Então eu uso de dia Uso de noite Eu uso demais Como eu uso tanto Esses vestidos Eu acabo desgastando E acabo tendo que passar pra frente logo Então eu encontrei esse daqui Na promoção Por R$79,90 E achei que valeu a pena O tecido é bem grossinho Bem gostoso Como ele é bem justo Eu prefiro sempre comprar uns Que não sejam muito curtos Então tanto que eu tô usando Quando esses daqui Eles são mais ou menos assim Pelo joelho Porque eu acho que Dá uma equilibrada Esse aqui a promoção Não foi tão grande Não achei que foi assim Tão achado Mas como eu gosto muito Uso muito Pra mim vale muito a pena Eu acho que o valer a pena Vai muito na comparação De o quanto tu usa Pro quanto valeu Eu tenho coisas Que eu paguei caríssimo Mas aquilo pra mim Vai valer a pena Porque eu vou usar muito Tem coisas que eu paguei Baratíssimo Mas não usei nada Só comprei porque tá na promoção Pra mim não vale a pena Então tem que pensar No custo-benefício Sabe? Coloquei meu vestido da Yukon E eu coloquei com tênis Gente, coloquei com meu Daddy Ugly Sneakers Cada um chama de um jeito, né? Mas então eu coloquei com tênis Justamente pra vocês pensarem Esse vestido Como uma proposta pro dia Acho que a maioria das pessoas Que pensa e olha pra esse vestido Pensam em usar mais de noite Ou com uma coisa mais arrumada E eu super usaria a noite também Usaria com salto Usaria com rasteirinha Usaria com os meus mules Mas eu resolvi mostrar pra vocês Com tênis Porque eu super uso Esse tipo de look Assim no dia a dia Despojado Muitas vezes eu gosto De botar alguma coisa amarrada Na cintura Pra ficar mais dia a dia ainda Achei também que ficou bem bonita Assim, ó De um ombro só E pra terminar Uma sacolã da Riachuel A Riachuel tava cheia de promoção Fiquei bem louca E quem me acompanha no Instagram Sabe que há bastante tempo Eu tô procurando uma calça de paetê Eu tava louca pra uma calça de paetê Faz uns dois anos Que eu vi a Bruna Marquezine usando Depois eu vi outras pessoas usando E ou eu acho umas Que tem uma qualidade muito ruim Ou eu acho umas muito caras Tipo mil reais E eu fico assim Meu querida Eu não vou pagar mil reais Na calça de paetê Né? Aí eu encontrei essa pantacur De paetê Lá na Riachuelo Achei que o paetê era bonito Ele tem essa cor Que ele é preta Mas tem esses reflexos Meio coloridos Achei bem legal Vou ter que dar uma apertadinha Na cintura Porque tudo que eu compro Tem que dar uma apertadinha Na cintura Mas eu achei que valia a pena Ela tava na promoção Antes ela era 99 Tava por 79,90 Tô segurando Porque eu vou precisar Apertar um pouquinho Na cintura Gente, eu queria há muito tempo Uma calça de paetê Essa que tava na promoção Achei que valia a pena Acho que eu não colocaria Com top assim Acho que eu colocaria Com body Porque essa calça Ela não é tão alta assim Então acho que o body Ficaria mais legal Mas o meu body Também está no cassino Então vamos ignorar essa parte Eu coloquei com um saltinho baixo Mas pode ser qualquer sal O que vocês acharam? Essa daqui Eu acho que vai dividir opiniões E pra terminar O achado desse dia Que foi esse casacão De pelinho Ele é todo de pelinho Por dentro Muito maravilhoso Muito quentinho Vocês acreditam que ainda Tinha coisa do inverno Na promoção? Pois então Eu encontrei esse daqui Por 139,90 Era o último tamanho Tamanho 36 Que me coube Ficou bem Várias influencers Que eu sigo Usam esse tipo de casaco Eu acho muito legal Eu não tinha nenhum E eu achei que por 140 Valeu super a pena Achei o shape dele Muito bonito É bem aquele estilo de peça Que é mega confortável Mega quentinha E é estiloso Sabe? Que calor dentro desse casaco Agora Mas assim Tinha que mostrar pra vocês Como ficou muso esse casaco Eu só joguei ele Por cima do vestido da Yukon Mas eu super pensei Ele com uma calça jeans Com uma calça preta Um blusãozinho fino por dentro Ele é comprido assim Num comprimento Que eu acho bem bom Razoável Como eu falei pra vocês Ele é todo de pelinho Gente Ele é muito, muito quente Achei super bonito Essa cor é uma cor super coringa Que funciona com preto Que funciona com várias cores diferentes Tem esse bolso aqui dentro Só que esse bolso aqui Ele tá com acabamento meio feio Ele tá aparecendo um pouco Então eu vou dar um pontinho Assim pra dentro Pra ele não aparecer Mas assim Pelo preço que ele tava na promoção Achei que valeu muito a pena Agora eu vou tirar esse casaco Que eu tô morrendo de calor E essas foram as comprinhas de janeiro Eu acho que não teve mais nada Se teve Desculpa Eu esqueci de mostrar Mas em geral Eu mostro muito dessas coisas No Instagram Então teve algumas peças daqui Que eu já tinha mostrado por lá Então tu não esquece De me seguir lá no Instagram Porque lá tem muito conteúdo legal Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece do like De se inscrever no canal E de novo Me seguir lá no Instagram Um beijo cheio de carinho E até mais E até mais E até mais